Apolo era um deus grego associado ao arco, à música e à adivinhação. O símbolo da juventude e beleza, fonte de vida e cura, patrono das artes e tão brilhante e poderoso quanto o próprio sol, Apolo era talvez o mais amado de todos os deuses. Ele era adorado em Delfos e Delos, entre os mais famosos de todos os santuários religiosos gregos. Antes de continuar com o tema de hoje, já deixa seu like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Assim você ajuda o canal a crescer e ajuda nossos vídeos a chegar a mais pessoas. Filho de Zeus e Leto e irmão gêmeo de Ártemis, Apolo nasceu na ilha de Delos. Sua mãe, com medo da vingança da esposa de Zeus, Hera, escolheu a estéreo Delos como o refúgio mais seguro que pôde encontrar. Segundo a lenda, em seu primeiro gosto de Ambrósia, ele disse ter se transformado imediatamente de bebê para homem. Apolo então recebeu seu arco, feito pelo mestre artesão do Monte Olimpo, Hefesto. Assim como as outras divindades principais, Apolo teve muitos filhos. Talvez os mais famosos sejam Orfeu, que herdou as habilidades musicais de seu pai e se tornou um virtuoso com a lira. Asclepio, a quem deu seu conhecimento de cura e medicina, e de acordo com o trágico Eurípides, do século V a.C., o herói Ion. Apolo é um protagonista significativo no relato de Homero sobre a guerra de Troia na Ilíada. Do lado dos troianos, ele dá assistência particular aos heróis troianos Heitor, Enéas e Glauco, salvando suas vidas em mais de uma ocasião com sua intervenção divina. Ele trouxe a peste para os aqueus, liderou todo o exército troiano, segurando a temível ége de Zeus em um ataque, que destruiu as paredes defensivas dos acampamentos gregos, e também foi responsável por guiar a flecha de Pares até o calcanhar de Aquiles, matando o aparentemente invencível herói grego. Apolo é mais frequentemente descrito por Homero e Exíldo como o atirador distante. Apolo geralmente representava o filho obediente de Zeus, pai dos deuses, e nunca tentou usurpar sua posição, ao contrário de Zeus, que derrubou seu próprio pai, Cronos. A dupla teve uma briga séria quando Zeus matou Asclepio, depois que ele usou suas maravilhosas habilidades medicinais para trazer um mortal de volta à vida. Como vingança, Apolo matou os gigantes de um olho só, que faziam os raios de Zeus. Como punição, Apolo foi obrigado a passar um ano no humilde serviço de Armetos, da Ateçália, cuidando das ovelhas do rei. Apolo adquiriu sua lira de seu travesso meio-irmão Hermes. Ainda bebê, Hermes roubou o gado de Apolo, invertendo habilmente seus cascos para dificultar o acompanhamento de seus rastros. Hermes foi autorizado a manter seus ganhos ilícitos, mas somente depois de dar a Apolo sua lira, que ele havia inventado usando uma carapaça de tartaruga. O lado mais sombrio de Apolo como portador da praga e da retribuição divina é visto de forma mais famosa quando ele é, com sua irmã Ártemis, o assassino implacável dos seis filhos de Niobe, ou, em alguns relatos, Sete, como punição por ela se vangloriar de que sua capacidade reprodutiva era maior do que Letos. Outra vítima infeliz da ira de Apolo foi o sátiro Marcias, que imprudentemente afirmou que era musicalmente mais talentoso do que o deus. A dupla fez uma competição e as musas decidiram que Apolo era de fato o melhor músico. Apolo então esfolou o mortal vivo por sua presunção e pregou sua pele em um pinheiro. O conto é uma metáfora interessante para a competição entre, pelo menos para os ouvidos gregos, a música civilizada e ordenada da lira de Apolo e a música mais selvagem e caótica da flauta de Marcias. Apolo venceu mais uma competição musical, Desta vez, contra o deus pastoral Pan e julgado vencedor pelo rei Midas, Apolo se tornou assim o indiscutível mestre da música no mundo grego. A derrota de Marcias e Pan pelo deus pode refletir a conquista grega da Frígia e Arcádia, respectivamente. Apolo era um deus muito amado, e isso provavelmente se devia à sua associação com muitos aspectos positivos da condição humana, como música, poesia, purificação, cura e medicina. O deus também estava associado à moderação em todas as coisas. Suas flechas, embora pudessem trazer destruição, também poderiam evitar danos àqueles que ele favorecia. Uma estratégia para afastar o mal dos lares gregos era erguer um pilar de Apolo em escala maior. Desse modo, segundo o que os gregos antigos acreditavam, Apolo protegia os portões da cidade. Para muitos, Apolo supervisionava os ritos de iniciação realizados por jovens quando eles entravam na comunidade cívica e se tornavam guerreiros. Os rituais, nesse processo, envolviam cortar o cabelo e oferecê-lo ao deus, além de desafios esportivos e marciais. O deus é frequentemente associado ao sol e ao deus do sol hélios, mas os estudiosos modernos concordam que a ligação entre Apolo e hélios não vai além do século V a.C. Apolo continuou a inspirar os romanos quando era considerado principalmente um deus da cura. Otaviano, o futuro imperador Augusto, reivindicou o deus como seu patrono e até dedicou um templo a Apolo em Actium. O deus da moderação era uma associação útil e em contraste direto com o deus do excesso, Dionísio, defendido pelo seu maior rival, Marco Antônio. Santuários foram construídos em homenagem a Apolo em todo o mundo grego, principalmente nas ilhas de Delos e Rhodes. Os locais que ainda possuem alguns vestígios de grandes templos dedicados a Apolo incluem o de Naxos, onde a enorme porta ainda se ergue, em Corinto, onde sete colunas dóricas dão a impressão de uma estrutura outrora impressionante, em Didymos, Turquia, cujo templo era o quarto maior do mundo grego, e em Cid, também na Turquia, onde um canto de sua elegante fachada com colunas foi restaurado. A presença mais direta de Apolo entre os gregos, porém, se manifestava em seu oráculo de Delfos, consultado por seus poderes proféticos e o mais importante do mundo grego. Segundo a lenda, Apolo, desejando revelar à humanidade as intenções de seu pai Zeus, criou o oráculo no local onde havia matado a serpente ou dragão Píton. Os jogos pan-helênicos foram iniciados no local para comemorar a morte desta criatura divina. Tripés e coroas de louros eram dados como prêmios aos vencedores desses jogos. Os 30 monumentos construídos em Delfos por várias cidades indicam a popularidade do Deus e do santuário no mundo grego mais amplo, como na Ásia Menor. O oráculo de Delfos já era bastante visitado no século VIII a.C., apesar de ser de difícil acesso e aberto apenas no verão. E as proclamações, às vezes enigmáticas, de suas sacerdotisas não eram tomadas facilmente, muitas vezes decidindo como as leis seriam aplicadas ou se uma guerra estrangeira deveria ser prosseguida. Às vezes, as respostas do oráculo às perguntas eram tão obscuras que os sacerdotes do local se ofereciam mediante uma taxa para dar-lhes maior clareza. Os peregrinos muitas vezes continuaram a ponderar as respostas de Apolo e a consultar outros especialistas em casa. Depois desse longo processo de consulta e interpretação, as revelações de Apolo geralmente se cristalizavam em versos de poesia hexâmetro e sempre eram consideradas verdadeiras. Mesmo que a interpretação correta às vezes surgisse apenas depois que os eventos relevantes tivessem ocorrido. Apolo aparece com frequência em todas as mídias da arte grega antiga, na maioria das vezes como um belo jovem. Ele é facilmente identificado com uma lira, um tripé de bronze, significando seu oráculo em Delfos, um veado, pelo qual ele costuma brigar com Hércules, e um arco e aljava. Ele também é ocasionalmente retratado em uma carruagem puxada por leões ou cisnes. Talvez a representação mais célebre de Apolo na arte grega antiga seja a estátua que dominava o centro do frontão oeste do Templo de Zeus em Olímpia. Nessa famosa representação, ele aparece em uma pose majestosa, segundo os mitos mais antigos. Ele traz ordem e razão à batalha entre os Láptas e os Centauros no casamento de Peritos. Outro bom exemplo de Apolo em seu disfarce como um belo jovem, desta vez com longas madeixas, é um relevo de mármore do século II d.C. de um monumento funerário no Pireu. A cabeça de Apolo frequentemente aparecia em moedas gregas, notavelmente nos tetradráquimas de prata do século V a.C. Os escultores romanos também gostavam de Apolo e uma célebre estátua de mármore do Deus, agora nos museus do Vaticano em Roma, é o Apolo Belvedere, uma cópia do século II d.C. Até os etruscos estavam nisso. Talvez uma de suas esculturas mais famosas em terracota seja o Apolo de Veí, uma figura do Deus conhecida por eles como o Aplu, que ficava no telhado de um templo. De todos os deuses gregos, facilmente podemos chegar à conclusão de que Apolo foi um dos mais influentes na vida dos gregos na Grécia Antiga, ficando atrás somente do grande senhor do Olimpo, Zeus. O que você achou de toda essa história? Já conhecia a história de Apolo? Ou só tinha ouvido falar dele em filmes como Troia, de 2004? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, que eu quero muito saber! Se gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Se tiver algum outro tema mitológico para um próximo vídeo, escreve aqui embaixo que em breve iremos trazer para você! Até a próxima!